Hoje é a visita oficial do governador Augusto César dos Santos no Rotary Clube Mogi das Cruzes. Aqui está os preparativos para o chá da tarde com esse lindo lírio da paz e esses salgadinhos deliciosos. Estamos aguardando então a realização da Assembleia que está sendo realizada na sala ao lado. Eu vou aproveitar então para mostrar para vocês a mesa presidencial que está sendo assim arrumada ainda, não é? Vamos ver aqui então, vão ser sete pessoas. Aqui estão as violetas, os vasinhos que vão fazer parte da mesa. Foi ótimo que eu pude então fazer o vídeo de todas as mesas que já estão enfeitadas com as violetas. Conhece a Lourdes, a Lourdes que é a presidente do Catélico. Como é que acontece? Ai, não sei o que é. Deixa eu desligar. Olha aí. Adoro. Aqui está o banner do Rotary Clube da Governadoria, juntamente com o banner do Rotary Clube Mogi das Cruzes. E agora a mesa da presidência já está enfeitada com os vasinhos de violeta, todos muito lindos. Então, o Rotary Clube de Mogi das Cruzes passa a ser hoje o Clube da Governadoria, pela presença ilustre do nosso governador Augusto César do Santo. Que sucesso? Dois, dez, quatro. Estou em casa, e a frente já está enfeitado. Na minha sala tem um daqueles, quatro. É que ele é bom, hein? É? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 a primeira parte da palavra taquara, que serve a faca e o serviço coletivo do lugar em que anota as taquaras portanto como facas. A partir do termo era taquacetúrpa, alguém colocou esse aí como taquacetúrpa. Nossa cidade é um distrito de Mogi das Cruzes, relevado no município em 28 de outubro de 1953. É uma das mais antigas localidades destinadas a São Paulo. Foi fundado pelo Padre José de Encheque no ano de 1567. Estamos na região de São Paulo, distante de 43,1% e com a população estimada de 375 mil hectares. Uma forte alocação industrial em torno de 700 mil hectares. Nosso clube, óbvio de taquacetúrpa, foi fundado e oficializado em 23 de fevereiro de 1979, pelo voto da equipe do Mogi das Cruzes do Oeste. Contam hoje com 46 companheiros e os fundadores ainda instalados. Compaio do Anjo e do Miguel. Trouxe aqui hoje uma lembrança da nossa população obra de arte criada por um artista aqui da região, que vocês devem conhecer, o André do Bittencourt. É uma homenagem a dois dos mais importantes marcos da nossa cidade. A Igreja Matriz, que é de 1624, foi o marco inicial da colonização do município. E a tombada pelo patrimônio histórico nacional, considerada a segunda mais antiga do estado. E também uma homenagem ao nosso marco montado. Conforme o livro lá do companheiro hipólico. O referido de risco mede 26 metros de altura. A ideia e o trabalho deste risco são os companheiros usados em cheio de cargar de filhos, que pertenciam ao rota de São Paulo, no Nordeste. São duas armas se levadas para o céu, sendo que a aço maior na altura e a menor no pé. que a aço maior na altura e a menor no pé, significando a igualdade entre os outros. Peço a presença da Presidente aqui, para que te entreguem esse trabalho. Presidente Tânia, o governador, o governador, o governador, o governador, o governador, o governador, o governador Bosporcels, o governador Babilizado. O governador Babilía e a sua Alusa, também quero cumprimentar a sua cumprimentagemartia Anuadora мясa Censília, com a maior parte do Tone. para que vieram também o Presidente do Rádio da Câmara Cientula, Prefeito Reino, que também acompanha todas as visitas ridKO da P 실제로. Também compreendendo aqui o da Gopéia, que é um grande amigo, também dentro desse clube, que é um grande amigo que tem bastante para a município da Câmara do Instituto Italiano. Cumprimento também o governador-assistente do Romário, o Rit e a sua esposa Paula. Também quero aproveitar o presidente do Romário, o Romário, a Sitileia, o documental do João, o presidente Lúcio, peraí, presidente Lúcio. Bebe, não deixa eu esquecer. Presidente do Otalacte, a palavra, a palavra, o lugar que está aqui na Rússia. Também quero cumprimentar o Fernando, representando o Interacte. Um abraço aos nossos meninos do Interacte. agradeço também o Ryoshi, o Hospital do Oficial, mas que é de vontade. E a palavra, o Instituto São Paulo, Vila Formosa. Presidente Lúcio, Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado pela presença. Vocês sabem que na visita progresso, na visita oficial do governador-assistente, vocês mudaram, eu fiz uma visita oficial virtualmente do Marcos. Isso eu não sabe. Eu estava lá fazendo a visita, conversando, o copô, estava no próprio de casa, e eu falei, se é, fica a porta, tem gente chamando. E a Silvia estava lá na panela da pessoa, na cozinha, chuchu, me escutou também. E eu, prestando atenção na reunião, e o pessoal do outubro, já na terreno, estava assim, o que aconteceu? Aí, Cecília fala, ah, tá, vem dentro lá, vem chamando na porta. Ela foi lá, voltou, não, 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 Aí, voltou, João, daqui a pouco eu estava, não, 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 irei lá na porta, falou, Cecília, Jesus, eu me chamou na porta, eu falei, pega um pouquinho só, aí, o que foi? Tô batendo aí, eu pedi pizza, aí, daqui a pouco, chega assim, Cecília, eu me trouxe, pizza, e uma caiga, eu me chamava de cima, mas, o que que é isso aí? Foi o dobro, e o dobro, e o dobro, e o dobro, obrigado, satélite, obrigado, dobro, é o dobro, então você quer mais que isso aí? seu salto, seu dono, é, agora, a Cecília, a Cecília, tinha feito, uma fratada, demais. Ô, louco, bê, vou, comer a pizza, e o vacaolô, não, que sacrifício. Eu quero também pedir Agradecer ao doutor O grupo da governadoria que tem me acompanhado Em todas as visitas Você não tem ideia Quanto que é gratificante para mim A Cecília Ver vocês aqui conosco Quero pedir a todos Uma salvação Boa noite a todos Eu quero muito agradecer A recepção que eu tive hoje O café delicioso Muito obrigada E pelas companhias muito agradáveis E também Parabéns Presidente pela Alímpia Certifa Outra coisa Que me deixou muito emocionada Hoje foi o padre Ele que fundou O Rotary de Itacuá Ele falou que foi lá Fez muitas palestras Para fundar o clube de Itacuá E ele falou que seria aqui Especialmente para cumprimentar O governador E, nossa, isso é muito gratificante O fruto que você plantou lá Na cidade Ele falou que tem um carinho Muito especial por Itacuá Eu fiquei também muito feliz Fiquei muito emocionada E outra mensagem Que eu quero compartilhar com vocês É que agora, no dia 23 A gente vai fazer um seminário Para mulheres E eu conto muito Com a participação de vocês E uma das palestras Vai ter quatro palestrantes Uma delas é a Leila Navarro Eu acho que todo mundo conhece Eu gostaria muito Que vocês me ajudassem a divulgar E participassem lá comigo Boa noite a todos Muito obrigada Estou aqui para fazer a visita oficial De governadoria O clube, ele é conectado Alicado a mais de 1,2 milhão de pessoas O nosso voto existe em mais de 200 países Eu tenho essa honra de estado Um governador de distrito E, Antônio, nós temos aqui 1.840 associados nesse ensaio Em 89 e 2 De muito grato a esse grupo Que fundou aí Um atleta de satélite Com a ajuda do nosso governador Robert E também uma dedicação muito grande Da Mara Mota Obrigado Mara Pela dedicação É nosso presidente Que está firme, forte E vou ter certeza Que você já está fazendo muita diferença Na vida da comunidade Que você se dedicou Muito obrigado Eu venho olhar A documentação Não venho olhar se está Se é o tesoureiro O tesoureiro está Para se contrair O tesoureiro Posta a cabeça na tesoureiro Mas assim Foi uma barreira muito gostosa Muito gentil Tem a presidente aqui Na Casa da Amizade A presidente da Asfalto Direito de palavras Essas cidadões Constância Fantástico Obrigado por bastante Parabéns também Pela sua dedicação Pelo seu trabalho A Casa da Amizade E as meninas da Asfalto também Tanto contribuí Para a nossa organização Obrigada Como eu disse Eu vim dar uma olhada Na documentação E quero parabenizar O presidente Daí da Luna Por você Está com uma parte Administrativa Totalmente Correta Certa Uma grande Um clube Que contribui muito Para a nossa Fundação Oltária Se agradeço Bastante Um clube também Que assumiu O meu Governador O compromisso De contribuir Com a Associação Brasileira E a nossa Fundação Felicidade Muitos anos De vida Também E sempre A nossa Amizade Parabéns Santo Parabéns Muitas Felicidades Muitos anos De vida Também E sempre A nossa Amizade Foi a festiva Do 72º Aniversário Do Rotary Clube Mogi das Cruzes Parabéns Vamos ver Então Nesse encerramento As fotos Inscreva-se No meu canal Marisa Carinha Inscreva-se No meu canal Por que não Agora Marisa Carinha